Que Deus abençoe a sua vida farta e poderosamente. Você tem um minuto para Jesus? Posso fazer uma oração para você dormir bem, em paz, profundamente a noite inteirinha pela fé? Se sim, coloque o seu nome aqui ou faça o seu pedido de oração. Clica nesse coraçãozinho e já começa a me seguir. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos quebrantamos diante de Ti em nome de Jesus. Eu quero te apresentar cada vida preciosa que nos ouve, que nos vê nesse exato momento. Toca com a Tua presença, Santo Espírito de Deus. Faz a sua obra linda, gloriosa, majestosa. Entrega vitória, cumpra sonhos, realiza propósitos nessa vida, meu Pai. E que nessa noite ela possa dormir muito bem. Uma noite de sono reparador. Isso, meu Pai. Traga a paz que excede a todo entendimento. Cicatriza todas as feridas. Vai arrancando desse coração toda a raiz de amargura, todo o medo, toda a insegurança, todas as incertezas e preocupações que deixa ela inquieta, agitada. Ah, meu Deus, aflita e ela não consegue pegar no sono. Ela não consegue dormir bem a noite inteirinha. E quando dorme, tem pesadelos terríveis, constantemente. Nós repreendemos toda a ação do maligno. Seja repreendido agora, em nome de Jesus, toda insônia, todo mal-estar, toda agitação, dor no corpo e todos os males vão embora da sua vida, da sua casa e do meio da sua família e parentela. Meu Deus, envia anjos poderosos agora. Isso, meu Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, para se mover e habitar nesse ambiente e nesse coração, meu Pai. Ah, Deus, nós te suplicamos toda sorte de bênção, de livramentos. Vai guardando essa casa, essa família. Tem gente que está preocupada com um filho, com uma filha que está, durante a noite, meu Pai, saindo para uma balada, para um lugar distante, para uma viagem que ela vai fazer. Ah, Deus, atende essa súplica desse Pai. Tem gente que está ansiosa por uma vaga de emprego, por uma conta, um boleto que ela tem que pagar, porque o seu nome está sujo. Deus entrega vitória na vida econômica, financeira, material. Deus vai dando causa-ganha nesse relacionamento que é só briga, luta, discussão, desavença. É fofoca, é mexerico, é gente se intrometendo. Ah, meu Deus, a sua vida sentimental e amorosa está por um fio, está uma bagunça. E isso deixa ela muito insegura, meu Pai. Consola esse coração. Que essa noite venha a ser marcante, impactante, abençoadora, porque a sua presença, ó Deus vivo, se materializa nesse lugar. Onde chegar a minha voz, chega a luz de Deus. Durma bem. Que Deus te renove. Que Deus te encha de paz. que você venha dormir muito bem pela fé em o nome do Senhor Jesus. Se você crer, escreve aqui. Eu tomo posse. Você vai compartilhar essa oração da noite com no mínimo três pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. E aí